O Ministério Público, através do grupo temático Segurança Hídrica, tem recebido diversas reclamações de moradores de Saquarema, inicialmente e posteriormente Cabo Frio, Búzios, entre outros municípios da chamada Baixada Litorânea, reclamando de um cheiro e odor estranhos que fogem ao padrão na água fornecida pelas concessionárias Águas de Jutunaíba e Prolapos. A represa de Jutunaíba é o manancial responsável pelo abastecimento de oito municípios da chamada Baixada Litorânea, sendo estes municípios Silva Jardim, Araruama e Saquarema, que são operados pela concessionária Águas de Jutunaíba e Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo, operados pela Prolagos. Essa represa tem capacidade para abastecer todos estes oito municípios e ainda toda a população flutuante que frequenta essa região, já que é uma região que recebe bastante turistas e veranistas, podendo atingir em períodos de alta temporada uma população de aproximadamente 1 milhão e 200 mil pessoas. Na recomendação ao Ministério Público, através do Grupo de Segurança Hídrica, ele requisitou que as concessionárias Águas de Jutunaíba e Prolagos nos encaminhassem no prazo de 48 horas toda a documentação relativa à comprovação do atendimento dos padrões de potabilidade da água, tanto em relação à água tratada, quanto em relação à água bruta, e também que as concessionárias adotassem todas as medidas preventivas e corretivas para que as unidades de tratamento e rede de distribuição de água fornecessem água com qualidade e de acordo com os padrões preconizados na portaria 888 do Ministério de Saúde e na resolução CONAMA 357 de 2005.